Olá, seguindo então aqui o nosso curso de Microsoft Excel 2016, curso de Excel avançado. Definindo e nomeando células, tá? Olha só que interessante, pessoal. Você sabe aqui, ó, que quando você clica em uma célula, cada célula tem um endereço único, né? Aqui que aparece nesse campo aqui, caixa de nome, que é o nosso nome pra célula, ok? Então, se você quiser, você pode nomear esta célula. Então, basta que você venha aqui assim, nesse campo onde diz caixa de nome, eu posso clicar aqui, eu posso trocar o nome de B3, digamos, para hora, valor, valor, underline, hora, ok? Então, agora, esta célula não é mais B3, esta célula agora se chama valor hora. Aqui na setinha aparecem todas as células nomeadas, tá? Aqui em cima, na guia fórmulas, nós também temos esse campo aqui, ó, gerenciar nomes, definir nome, então aqui eu posso já entrar e ver o que foi criado. O nome da célula é valor hora, o valor que contém na célula é 6 reais, refere-se à célula B3, ok? Então, se eu vir aqui assim, ó, por exemplo, aqui nós usamos a célula B3 como referência, né? Lembra? Nas aulas anteriores nós vimos como construir, então, essa tabelinha aqui, né? E nós utilizamos, então, a célula B3 como referência para fazermos a fórmula aqui, o total apagado. Então, se eu vier aqui assim, eu posso trocar, ele está com esse cifrão, tornando ele uma referência absoluta, né? Então, eu posso trocar aqui, ó, então eu posso colocar aqui o valor, ó, já apareceu aqui. Essa etiqueta aqui que aparece, aqui são as funções, tá? Esse valor underline hora, então, é o nome da célula que nós criamos. Então, eu posso clicar aqui. Ó, então ficou agora valor hora, valor underline hora multiplicado por D6, né? Que é o tempo hora, multiplicado por 24, então, que foi a função que nós criamos. Se eu dei enter, ele deu o mesmo resultado, certo? Só que veja que agora eu não precisei mais congelar, usar a referência absoluta, porque não era célula B3. E só quando você utiliza, digamos assim, a referência da célula, como B3, etc., que quando você puxa, ele faz a sequência automática, né, do auto-fio. Então, agora não precisou. Eu também posso criar, se eu quiser, vou voltar aqui, digamos, para a média da geografia, que é uma tabelinha feita, tá? Já construída com funções básicas, tal. Digamos, eu posso criar uma referência aqui, ó. Eu vou selecionar todo esse intervalo aqui, ok? E eu vou colocar o nome de tabela underline alunos, tá? Prontinho. Então, não importa a tabela que eu esteja agora aqui, em qualquer lugar, se eu vier aqui, aparece, então, as duas. Se eu pegar, digamos, o valor hora, ele vai lá para a planilha que temos valor hora e já selecionou aquela célula. Se eu vier aqui, digamos, pegar tabela alunos, veja que ele também foi lá para a planilha de média de geografia, onde nós tínhamos, então, essa planilha de média dos alunos e já, então, já entrou nesta seleção, né? Opa, desculpa. Outro detalhe interessante que a gente pode fazer aqui, ó, tá? Digamos, eu posso entrar e eu posso fazer diferente. Eu posso, digamos, selecionar esse intervalo aqui, tá? Aqui no definir nome, aqui, ó, ele aparece, né? Eu posso definir o nome, então, nesta pasta inteira, nesta seleção, ou eu posso entrar aqui e escolher, não, eu quero só para essa seleção aqui, por exemplo. Não, eu quero só para essa seleção aqui. Então, você pode definir de uma forma diferente, tá? Que eu acho bem mais prático você selecionar o conjunto que você quer. Vem aqui e já faz automaticamente, tá? Aqui no gerenciar nomes, ok? Então, aparece aqui os dois nomes que nós já criamos. Tabela, underline alunos, esse underline é porque não pode ter espaço. E valor, hora, ok? Eu posso pegar o novo aqui, que é a mesma coisa que o nosso definir nome. Outra detalhe importante aqui, ó, interessante aqui, ó, criar a partir da seleção. Então, o que que tu faz aqui? Olha só, criar nomes a partir da seleção. Então, se eu selecionar, digamos, essa tabela aqui, ó, esse conjunto aqui. Então, a partir desta seleção. Então, aqui, ó, eu posso definir, ele vai criar, digamos, um conjunto de valores por coluna. Então, ele vai pegar como linha superior, ou seja, essa primeira linha que a gente chama aqui no Excel de rótulos de colunas. Então, ele vai criar uma seleção para coluna nome, uma seleção para coluna primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, até a situação. Ou, por exemplo, coluna esquerda. Então, ele vai criar uma seleção a partir da linha, né? Daqui pra cá. Então, vai ter uma seleção para Augusto, uma seleção para Elano e assim por diante. Eu posso deixar os dois, se eu quiser. Como teste aqui, eu vou deixar agora a linha superior. Ok. Clico fora. E se eu notar aqui agora, ó. Olha o que ele fez. Como ele não pode começar com números também, o nome da célula. Então, aqui onde tínhamos primeiro bimestre, ele colocou um underline na frente. Então, se eu pegar aqui o primeiro bimestre, ó. Ele selecionou toda a coluna primeiro bimestre. Toda a coluna segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Média, nome. Ele coloca por ordem alfabética, tá? Então, nós mandamos criar a partir da linha superior, uma seleção. E foi isso que ele fez. Ele pegou por base a linha superior e a partir de cada rótulo de coluna, ele criou uma seleção, tá? Então, nós temos os nomes definidos. Então, não interessa a célula, a planilha que você esteja, você vem aqui e clica. Olha, você deve ter visto aqui, ó, no menu arquivo novo, esses templates prontos aqui do Excel, tá? Ou uma outra planilha que às vezes o resultado, você olha e não tem a célula. Aparece apenas um nome, uma palavra, né? Que foi justamente nessa questão aqui de definir o nome. Ok, pessoal? Bom, então é isso aí, um recurso bem interessante do Excel, tá? Mostrando para você aqui, então, no nosso curso de Excel avançado. Então, é isso aí, ficamos por aqui. Vejo você no próximo tutorial. Até mais. Tchau, tchau.